Eu tô aqui com mais um podpets aqui, nós vamos falar agora do curso de banho em tosse. Eu tô com a moça aqui do meu lado, gente, ela acabou de me contar ali agora, eu fui tirar uma fotinha dela aí com o cachorrinho, ela acabou de me falar que veio de Paraopebas, eu achei que foi esquecimento de gerais, que eu conheço Paraopebas aqui perto de Baibaité, mas ela veio do Pará pra fazer o curso aqui. Eu garanto pra você, gente, isso vai fazer toda a diferença na vida dela. Tem gente que tá aqui no bairro Betânia, que é a menos de dois quilômetros de mim, e fala que tá longe, ela vem de Paraopebas, isso vai fazer toda a diferença e esse curso pode mudar a história da vida dela. Ela já me mostrou que ela quer fazer bem feito, ela gosta de bicho, ela quer fazer bem, e caiu no lugar correto. Eu tô falando aqui que ela vai abrir um pet shop pra ela e vai bombar agora. E conta a coisa, cara, por que você já veio aqui pra fazer um curso de banho em tosse e já tá pensando em gastar com construção? Não é hora de gastar com construção, vou te falar que agora, por enquanto, é hora de você investir no seu negócio. Então, se você vai investir lá, arrumar um, qualquer negocinho que você vai construir, se você puder não mexer na parede, melhor, pinta a parede só. Deixa que você comprar uma mesinha, que é a pesadela. Deixa que você comprar a máquina, não gasta com dinheiro, com ativo. É um lugar que, é lógico, o pet shop precisa de um lugar, ser um lugar agradável, concorda comigo? Sim. Você tem que chegar, tem que ter uma mesinha, uma mesinha dessa aqui, ó, limpinha, pra pessoa sentar do seu lado, colocar um sistema de cadastro dentro do seu pet shop. Fica o sistema de cadastro, precisa cadastrar o cliente. Se você vai abrir o pet shop, eu tô te dando uma aula aqui, tá? Se você vai abrir o pet shop e não tá pensando em abrir, contratar um sistema de cadastro, tá errado, porque você tem que contratar um sistema de cadastro. Pedir alguém, uma pessoa, uma pessoa não, um profissional, pra fazer um sitezinho, pra você, que todo mundo vai no pet shop, né, através da internet, não é? Sim, com certeza. Entra lá, procura, você não tá aqui por causa da internet? Eu encontrei vocês na internet. Olha que bacana. E vim buscar o melhor aqui. É, eu dou quantos quilômetros pra chegar aqui? Quase 3 mil quilômetros. 3 mil quilômetros? Mas não foi por acaso, não, você, você se regrou na minha frente, que você, pra mim, falar que você vai bombar lá naquele estado, naquela cidade. Quantos mil habitantes na sua cidade, você sabe? Tem mais ou menos 250 mil habitantes. Sabe quantos pet shops bons que cabem lá? Sabe quantos? E o seu vai ser o melhor? Sabe quantos que cabem? Não, não sei. 250 mil habitantes. Cabe no mínimo uns 30 pet shops bons, top de linha. Sabe quantos tem na sua cidade? É alguns. Não. Top de linha, provavelmente, deve ter um ou dois. Um ou dois. Não vou falar de todos, são todos, não. Mas a maioria tá fazendo serviço de qualidade ruim. Atendimento mal feito e serviço de qualidade ruim. Agora, você concorda comigo, que eu sei que serve a Deus. Se você fizer um serviço de qualidade boa, e atender o cliente bem, e fizer isso pra agradar a Deus, você tá agradando todo mundo. Concorda comigo? Eu concordo. Agora, se você for fazer mais ou menos, é filho de você não entrar. É verdade, você tem que fazer um serviço de excelência. Agora, você chegou aqui tem quantos dias? Tem cinco dias. Você sabe que, na Bíblia tá falando que você é sal da terra, cruz do mundo. Sabe o que é isso? Com uma província muito grande, moça. Você é sal da terra e luz do mundo, a gente tá aqui pra iluminar a terra. Pra gente iluminar a terra, pra gente salgar a terra. E nós temos que ser, como discípulos de Jesus, nós temos que ser bons de serviço. Não dá pra ser mais ou menos, não? Agora, concorda se você fizer mais ou menos, pra agradar ele, você vai agradar o povo da sua cidade todinha. Esquece a concorrência. Esquece. É lógico, tem que olhar pra concorrência pra acordar mais cedo. Você não tem preguiça, tem? Não. Quem andou três mil quilômetros pra vir, não curva, fazia um curso de baintosa. Tem preguiça? Não tem, não. Nem sei como. Você veio de ônibus, veio de avião, veio de quê? Vim, vim de avião. Vim de avião. Aí tá vendo? O que é que é decisão? Ela nem sabe quem ia saber quem se tralpete ia cair na melhor escola do Brasil. Eu tô aqui pra falar com ela que ela tá na melhor escola do Brasil, eu tenho certeza disso. Não porque nós somos melhor, que a nossa estrutura é melhor, não tem nada disso. Mas nós estamos aqui pra doar pra você. Nós estamos aqui pra te ensinar. Se você precisar de mim, você pode me procurar, eu já digo o que eu faço, como é que eu começo, onde é que eu começo. Eu vou falar com você, não investe em estrutura física. Investe na sua qualificação, no seu aprendizado. Tá vendo aqui o certificado todo lá? Cada um tem um certificado ali que custou 3 mil conto. Você deve ter gastado 3 mil reais ou muito mais pra vir aqui. Pra vir aqui. É? Agora, você pode fazer a diferença na sua vida? Sim. A decisão que você saiu de vir lá aqui, aprender, fazer um curso bem feito, depois fazer, depois de um período que você trabalhar aí uns 3, 4 meses. Você vai sair daqui segura, eu vou falar isso com você, tá? Mas você vai sair daqui e falar assim, não, eu posso. Eu posso ficar igual a Betânia. Eu posso ficar igual a ela. Geraldo falou que tem jeito. Pode ficar melhor que ela. Se você tiver mais persistência, perseverança, você pode ficar melhor que ela. Agora, não precisa ser melhor tosadora. Você faz um curso básico e é assim que você aprende. Se você já conversou comigo, faz um curso básico, vai trabalhar. E vai fazendo. Concorda que você fez uma tosa hoje, fez uma tosa amanhã, fez outra depois. Na décima, na vigésima, na centésima, você tá melhor? Com certeza. Concorda comigo? Concordo plenamente. Você já fez uma tosa já nesse pouquinho de tempo? Não, ainda não. Fiz tosa higiênica já. Aí, tá vendo? Então, já comecei pela tosa higiênica, que são as partes. Fez o pré-banho. Pré-banho, a hidratação. Você sabia aonde que você tá aprendendo o pré-banho terapêutico? Banho terapêutico. Então, nesses dois, três dias que eu tô aqui, já me deram várias oportunidades. Ah, você vê que bacana. E eu nem sabia que você tava aqui, agora que você me contou. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você aproveitar essa oportunidade, esse mercado é um mercado muito promissor. Mercado que vai crescer mais 50 anos. Ele vai crescer com você, sem você. Comigo, sem mico. Não é assim que é só jogador de futebol. Agora, a gente que é, já conheceu Jesus, já entendeu a situação dele. O que ele falou pra você vir cá fazer? Você ser boa. Você tem que ser melhor do que os outros, não. Mas eu acho que Jesus, quando ele foi escolher aos dois discípulos dele, ele escolheu, foi médico, foi doutor, nada. Ele escolheu, pegou lá 12 camaradas que eram pescadores, a maioria era pescadores. Sabia nada. Agora, eu falei, ó, vocês vão transmitir esse evangelho, vocês vão tocar na vida do Geraldo, pro Geraldo conversar com a mãe e minha filha lá e falar com ela que é pote. Às vezes, seu pai, que é pastor, fala com você que você pode. Ah, meu pai é neurótico, esse negócio é de Deus. Não é nada, ele está certo. A prioridade número um tem que ser Deus. Depois, o próximo. Aliás, no seu caso, o marido. Tem marido? Tem. Pois é, então amar ele muito, mais do que você mesmo. Depois, você amando o seu marido, automaticamente, você tem filhos? Tem filhos. Automaticamente, você está amando os seus filhos. Não é os filhos, não, tem mulher que fala com ele. Não, mas eu gosto muito mais do meu filho do que do meu marido. Está errado. O correto é amar o marido. É Deus em primeiro lugar, através de Jesus, sem Jesus, ele não chega nele. Não vai ficar um ano caçando trem aí de santo, isso é só que importa. É verdade. Não estou falando isso, que se alguém quiser sentir ofendido, você sabe que não pode. A gente que tem Jesus como prioridade do mundo, ele entra na vida da gente e transforma a história da vida da gente. E, de repente, ele me foi olhando atrás da minha vida, quase que eu morri lá, quando eu desconheci ele. Tanto bagunçado que era a minha vida. Ele entrou, mudou a história da minha vida. Ele pode falar assim, olha, eu estou mudando a sua vida, ele te ama tanto, ele pode mudar a história da minha vida para me falar com você, você pode. e aí você vai voltar para a sua cidade com outra visão. Eu posso muito mais, doutor Geraldo falando que eu posso. E quem sabe você vai fazer veterinário, por que não? Não pode fechar as portas. Ah, não, mas eu já estou velho. Velho é nada, eu estou com 60. Eu estou começando a minha vida hoje. A gente começa a vida todos os dias na vida. Agora, qual que eu posso fazer? Eu posso escolher viver 10 anos de próxima vida, da minha vida, servindo a Deus e fazendo a melhor maneira possível. Eu posso fazer 10 anos da minha vida reclamando da vida. assim? Quem falou que eu tinha coragem de pegar um ônibus, um avião e vir parar 3 mil quilômetros depois de fazer um custo baintosa? Quantas pessoas que falam para mim, ah, não, doutor, está longe, está lá na Pampulha, aqui pertinho, na Pampulha, aqui uma hora de ônibus. De ônibus, você pegou um avião 3 horas. Então, isso tem que fazer diferença na sua vida e faz diferença mesmo. Porque você não está aqui por acaso, você não está sentado aqui do meu lado por acaso. Eu nem sabia que você estava ali. Eu fui lá te chamar, agora eu estou vendo que faz muito mais sentido tudo o que você está falando comigo. Não faz sentido? Faz sentido. Quando você olha com o aplauso de Deus lá, eu não venho te botar aqui na minha frente à toa. Às vezes, você vai em um lugar e faz um custo de baintosa e a pessoa faz um custo que é bom para você. Mas não fala com você, amor, você vai ficar por outro serviço. Você pode. Por quê? Porque você tem determinação, disciplina e isso é a perseverança, ela leva a disciplina que leva a um resultado bom que é a sabedoria. Sabedoria não precisa estudar, não. mas quem falou que você pode estudar sabedoria? Está lá em Provérbios, só lê Provérbios. Solomão não foi o cara mais rico da faz da Terra? Eu acho que Solomão, você sabe disso, se a gente vier ali no livro de Provérbios, no livro da Bíblia, você vai ver que não teve nenhum ser humano mais bem sucedido na vida do que Solomão. Nem o Bill Gates era mais rico que ele. Sabe por quê? Porque Deus perguntou bem, o que é que você quer, meu filho, que eu te dou? Deus vai te pensar, e esse cara falou que eu quero sabedoria. Sabedoria. Pronto. E aí? O que é que o homem virou o homem mais sábado da faz da Terra? O mais rico, se você já leu a Bíblia, Deus tem um propósito de estudo. Então, ele te mandou aqui, não foi por acaso, não. Eu creio. É para falar com você que você tem que ler a Bíblia mais. Você vai ser uma boa posadora, uma boa groomer, uma boa dona de pet shop. Se você fizer o espaço correto, você está na frente de um cara que eu já ensinei, eu já ensinei, eu já ajudei, e eu estou aqui para isso, para ajudar as pessoas a ter os melhores pet shops do Brasil. Não precisa ir com dinheiro, não. Com pouco dinheiro, você abre um pet shop sim lá. E não precisa investir muito, não, você vai investir pouco. Agora, não investe em construção, se você está fazendo isso, depois você vai me contar, que eu não quero gravar isso aqui com você aqui. Você vai investir primeiro na sua estrutura para fazer um banho bem feito e uma tosa bem feita. As tosas, você pode fazer uma por dia, duas. Banho representa 95% do serviço que você vai prestar no pet shop. Por que você tem que se preocupar com banho em tosa? O mais importante é o banho de qualidade bem feita. Você tem que fazer, antes de eu converter, eu ia fazer uma limpeza de tato, acabou o tato ali, eu falei, está bom. Não, a pessoa pagou para me fazer tirar todo o tato. Não foi fazer só uma limpezazinho. Foi para tirar o tato, agora eu me preocupo. Eu vou lá e falo, gira que Deus está satisfeito com isso? Isso eu faço para ele, concorda que eu agrado o dono? Então, a gente vai fazer um banho, faz um banho bem feito. Agora pagou 35 reais pelo banho, é pouco dinheiro, mas se você fizer 10 no banho, 3,50. Banho. Olha que o negócio é fácil. Você não vai ter, você está na cidade de 250 mil habitantes, você não precisa ter 5 mil clientes. Vamos botar que você tenha 100 clientes. Aqui a cachorrinha ali, está vendo? Aquela, ela toma dois banhos, um banho por semana no mínimo. Vamos supor que o seu cliente vai levar só duas vezes no banho. Então, você vai ter 100 clientes, que é fácil, concorda comigo? Um panfletamento assim de manhã, levanta às 6 horas até às 7, você coloca ali uns 200 panfletos, faz um panfletinho bonitinho, um lado, um pequenininho assim, custa 500 reais, 5 mil, 10 mil. Distribui na região, se começa com o cliente do lado, faz o serviço bem feito, a pessoa vê o seu cachorro, que lindo, que lindo, que lindo, Ah, tem uma menina ali que gosta muito de cachorro, ela está abrindo um pet shop para ela agora, você concorda comigo que vai vir, um que vai puxando o outro. Sim. Então, vamos supor, clientes, 100 clientes, tomando dois banhos por mês, são 200 banhos. Se o preço seu for muito barato, por baixo, a gente não banhe no que é cachorro, não, e no Dior, varia entre 38 e 120 reais. O Dior você tem que cobrar, você vai fazer ele ainda, você já deu banho nele, mas você vai ter que dar trabalho, então você vai ter que cobrar uns 80 pelo menos, lá no interior, né? Vamos supor que a média do seu banho seja 40 reais, bem baratinho, 100 clientes, né? Tomando dois banhos por mês, você vai ter 200 banhos a 40 reais, vai te dar 8 mil por mês. Banho, banho de cachorro, porque eu acho que todo mundo fala assim, ah, não, mas eu sei dar um banho bem dado, sabe? Não, não é qualquer um que dá um banho bem dado, não sabe, não. Se você não fizer as técnicas corretas, não usar um shampoo de qualidade boa, concorda? Então você vai ter que sair daqui uma boa banhista. A tosadora não vai vir de um dia para o outro, você vai pegar a base com a Betânia, eu espero que um dia a Betânia tenha lá na sua cidade, lá, e lá para fazer uma apresentação, abrir o seu negócio. Eu quero muito. É, e aí você vai lá. Eu já pensei nisso. É, e aí, mesmo que você não consiga, mas que você mantenha o contato com ela, ela vai virar uma referência com você, e ela vai fazer, você viu que ela é muito percepcionista, ela gosta do treino, gosta de fazer bem feito, ela é chata. Para mim, eu não gosto nem de falar dela, porque na verdade, para mim, ela é a melhor grume, a melhor mulher bonita do Brasil. É ela. Sim, com certeza. Não tinha casado com ela, né? Claro. Eu não sou bobo, mas eu não casei pela beleza não, olha para você ver como é que Deus faz as coisas direitinho. Ela falou, para mim, para mim não, falava para os colegas da Turma, que o sonho dela era casar, sair de casa, para ter os bichos dela. Ela casou com um cara que não era veterinária, virou veterinária depois, e aí ela virou grume, tosadora, trabalha com o cachorro o dia inteiro, que é a mais bosta desses bichos dela. Agora, você concorda que você faz aquilo que você ama, cuidar de animais, cuidar com carinho, com afeto, né? E tratar eles bem, com respeito, tratar o seu cliente com respeito. Não tem espaço para a gente, para o que você vai preocupar com o outro? Sem clientes, sem só. Você está preocupado em fazer um treino bonitinho, quebrar a parede? Não. É investindo que você vai quebrar a parede e vão investir na sua estrutura para você dar um banho bem dado. E aí, com o dinheiro do banho, você vai investindo, vai investindo, e vai um dinheirinho lá, você precisa assim. E Deus fala que se você souber fazer as coisas, colocar a vida em ordem, colocar as vidas devido à ordem, Colocar, amar ele é a primeira coisa. Amar seu marido, amar seus filhos, amar seu cliente, amar o próximo, como a si mesmo. Tem jeito de dar errado? Não tem jeito. Tem jeito de dar errado? É a fórmula da felicidade do sucesso. É a fórmula da magia do sucesso. E você pode, é a Bíblia, e às vezes a gente erra, por exemplo, agora eu estou, nós estamos fazendo uma série na nossa igreja, se você quiser até ir lá para você conhecer uma igreja maravilhosa, a igreja melhor do Brasil, chama Central, Central Online. Vai entrar aí, não foi o que você acha do seu lado. É a melhor igreja do Brasil, se você quiser ir lá. Nós estamos estudando como, os três séries, temer a Deus. Eu achava que temer a Deus, eu já tenho medo de Deus, não é não. Temor a Deus é você fazer as coisas, você está fazendo um banho, a pessoa pagou 38 reais, você vai fazer mais ou menos? Isso é temer a Deus. É temor de te fazer tudo de acordo com a vontade que a gente fez. Para ser mais do que vencedor, você vai dizer, ah não, eu quero ser só mais ou menos. Medíocre, médio. 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 Médio é, medíocre é, começa com mediocridade, é médio. Você pode ser boa, independente da idade, você está, de quantos anos você tem, da aparência física, você pode fazer isso aqui que eu estou fazendo, sabe como é que eu fiz agora, com 60 anos de idade, eu falei com Deus, Deus, eu quero arrumar um mecanismo de, nesses próximos 10 anos, eu quero fazer mais do que eu fiz nos 60. E aí eu vim para a frente da cama, eu estou gostando, você viu o que agora, gravando uma hora quase, você estava aqui, você percebeu? Latino, cachorro latino, gente falando, e eu falando o que eu sei. Agora, você não precisa de falar do que vocês não sabem, vai ali, aprende a fazer um pré-banho. Vai na frente do celular e grava, como fazer um pré-banho bem feito. E manda para os seus colegas. Aí eu chego lá, está todo mundo querendo, opa, você fez um curso de banho, todas as embalas, ontem, lá naquela distância, você foi lá, eu quero levar meu cachorrinho para tomar uma coisa para você. Tira as fotos com a Betânia, põe um caveiro bonito, a Betânia é maravilhosa, fica linda, você tirar as fotos com ela, grava com ela os negócios, já leva, chega lá. Isso é melhor do que você investir em parede. Agora, faz um negócio arrumadinho, diferente, não vai abrir casa de ração, procura uma casa, tem hotelzinho, tem creche, tem clínica, consultório veterinário, banho e tosa, banho e tosa são detalhes. Agora, o que você vai fazer? Você vai abrir seu negócio, fez um banho bem feito, aprendeu a fazer um banho bem feito, fazer melhor, procura fazer melhor do que a Betânia, melhor do que o outro. Não precisa dizer querer, você vai procurar fazer bem feito, na melhor maneira possível. E aí, você agrega isso na sua vida, eu sei fazer o melhor banho, então vou contratar um funcionário para ensinar a fazer o melhor banho possível. Se você não fizer, você manda embora, compra uma, contrata outra. Aí você vai estar sem funcionário. Não, porque falta gente para ensinar. Como é que o funcionário vai ser bom se você não está ensinando? Se você não sabe fazer, como é que você vai cobrar do seu funcionário? Você está aqui, é para aprender a fazer. Então, aprende a fazer um pré-banho bem feito, parceiro para fim, melhora ele. É verdade. Vai lá e faz um banho bem feito. Eu fiz um cachorrinho, tira foto com o Quenzo, tira foto, manda lá para a sua cidade, põe no seu Facebook, põe no Instagram, faz no Instagram, faz no canal do YouTube. Você está rindo, mas essa risada é o melhor de tudo. Por que a risada é o melhor? Porque você pode aprender a fazer igual eu. Não sabia gravar até semana passada. E o Luciano, como é que estava o meu sítio primeiro? Era porcaria igual, todo desinibido, falando aqui, acordando, e Deus me dá para ir lá e conta, fala para os outros. E durante toda a minha, a minha, os meus áudios, não tem nenhum que eu não falo de Jesus. Ou diretamente ou indiretamente. Porque ele me salvou, me tirou de um lixo da minha vida e me fez virar homem. Entendeu? E eu sei o que é isso. Eu sei onde que isso toca no meu coração, na minha alma. Minha alma era destruída, eu nem sabia o que era alma, mas eu sei. Eu preciso de melhorar mais o meu relacionamento com você, que eu preciso te amar, independente de se você vir lá, do seu ovinho aqui do lado, do lado aqui, amar o que está querendo te afetar, perdoar. Eu não sabia perdoar, eu não só aprendi. A gente aprende porque Deus fala assim, meu filho, eu vou te ensinar, você não precisa perdoar não. Você só decide perdoar, o resto eu faço. Olha que bacana. Perdão? E aí a gente aprende a perdoar, aprende ao mal próximo, a pedir perdão, a gente aprende a pedir perdão. Acho que tem um outro que tem que pedir perdão, não é assim? O cara que deu minha cela brigou com a filha dele e falou que não, ela tem que ligar para ele. Ele ficou doido, você que liga lá, pede perdão para ela. Ah, mas ela que me magoou. E daí? Não é assim que é cristã? A gente tem que pedir perdão. Marido, briga com você, pede perdão para ele. Não queria fazer, falar isso com você não, falei, agora você me perdoou? Pronto, acabou. Começou a vida. E aí você acha que tudo que fizer, Deus fala que ele é tão bom, tão bom, que ele não erra. Então se você fizer de acordo com a vontade dele, temendo a ele, o temor de Deus, de acordo com a palavra de Deus, você concorda com que ele não vai errar? É verdade. E talvez você venha aqui para escutar isso, eu nem sabia que você era cristã. Nós estamos conversando aqui ao vivo aqui, e eu acho que todo mundo que trabalha, se você trabalha, você está prestando um serviço. Se você ganha um salário, vai trabalhar na empresa, você ganha um salário, chega lá, que seja um salário mínimo, e você esconde, para lá, fica quietinho sem trabalhar, você está roubando o dono. Concorda comigo? Você aceitou, sei lá, aceitou um salário mínimo, mas você pode ganhar dez salários mínimos, se você mostrar que você é diferente, você entra ganhando um salário mínimo ali, fala, não, esse só para mim está pouco. Você pode ganhar, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, não é o dinheiro. Se você não quiser, você pode ir para lá ganhar dinheiro, eu sei que você vai ganhar muito, então manda para mim, que eu dou um jeito de ajustar ele aqui. Tá certo. Não é não? Agora fala para mim, como é que está sendo o seu início aqui da sua, da escola, você está gostando do ambiente, está gostando das amizades novas que você fez aqui, em menos de um dia, então você está criando uma amizade aqui dentro. Está sendo, é muito grandiosa eu estar aqui, as oportunidades de, pelo meu pouco tempo, e o tempo que eu vou ficar aqui também, é muito curto. Duas semanas no máximo. É isso? Duas semanas no máximo. Duas semanas, dá duas semanas e alguns dias. e é muito curto assim, para aprender muita coisa, então assim, eu tenho obrigação de absorver o maior número de informações, e de conhecimento, e de prática. Mas você acha que do semana é pouco? Não, eu acho que duas semanas eu vou conseguir fazer bastante coisa. Lembra de Jesus, do seu, do seu, do seu, do seu mestre, que você vai ser discípulo dele. Quantos anos que ele levou para pegar o evangelho aqui na matéria? Três anos. Três anos. Olha a diferença que ele fez aqui no mundo. Sim, três anos. Duas semanas que você pode achar que é nada, mas só de você sair daqui falando assim, no nó, eu sei o caminho das pedras. Exatamente. Eu vim aqui para isso mesmo, para aprender, porque nada melhor do que você saber fazer para poder tocar um negócio ou ser, ou aprimorar aquilo que você quer fazer. Para fazer melhor. Para fazer melhor, para ensinar também, porque a gente não trabalha sozinha. A gente trabalha com colaboradores. Então assim, eu tenho que saber o que eu quero e como faz para me poder saber orientar a pessoa também. Então para isso que eu vim. Você concorda comigo que não dá para fazer aquecer e ficar tudo de uma vez só? Não, é um de cada vez? Não dá, um por vez. Se você tentava, ou até uma menina fazer uma especialização aqui, eu ainda acho que estava muito prematuro para fazer uma especialização. O que? Você precisa ralar um pouco, pegar, sair de pé da Betana, daquelas meninas que estão te ajudando ali, dos instrutores, para você fazer. Isso agora eu sei fazer. Exatamente. Aí eu vou ensinar. Concorda comigo? Sim, com certeza. Então você vai se capacitando, depois você vai falar com a Betana, Betana, eu quero voltar aí, mais uma semana aí, você me dá uma lapidada, topa? Aqui uns seis meses. Eu quero, a minha intenção é realmente voltar daqui uns seis meses. Aqui na minha cidade tem muito luluz da palmeirânia, eu quero aprender com você fazer aquele luluzinho igual você fez lá, igual o Kenzo. Você pode me ensinar? Pode. Aí vale a pena você sair de lá, até o esforço de você sair, vir aqui, você pegar uma orientação. Isso é muito grandioso. É. Então para mim está sendo muito válido, em poucos dias assim, a doutora Betana está me dando muitas oportunidades, né? E aí eu tenho abraçado isso, fazia que o meu esposo falou para mim, você viajou três mil quilômetros para trabalhar aí? Eu falei, é, porque a gente tem que aprender e nada melhor do que a gente fazer para aprender. Você gosta de trabalhar com isso? Gosto. Assim, eu estou falando, eu trabalhei, eu mudei de ramo completamente. Você estava em qual ramo? Eu era do ramo de restaurante, então assim, foi uma virada. É, eu recomeço, eu digo assim, que eu estou nos 47 do segundo tempo, já, aquele finalzinho aqui. É a hora que faz gol, moça. Exatamente. É o Atlético ganhou um campeonato. Ou vai para frente, ou empata, ou consegue. Eu sou atleticano, o Atlético ganhou um Alimentadores aos 49 do segundo tempo. Então, eu estou nessa faixa, eu estou nos 47, assim, e vim buscar uma nova oportunidade, uma nova coisa. Isso, uma nova vertente, vertente para a minha vida, então assim, para a minha vida e para a vida da minha família. E assim, é uma coisa que eu gosto, de animais, eu tenho duas cheats. E assim, tenho três filhos. Olha aqui, vamos supor aqui, olha como é que Deus é bacana. Eu vou te dar para essa visão uma na frente. Ele pode ter mandado você vir aqui para você ter o melhor veterinário dessa cidade na sua família. O seu filho, que pode ser, e fala, mãe, eu vou ter ele estranho. Ele está tentando, às vezes, ele tem que mudar a história da sua vida para que você abençoe o filho dele, que ele ama tanto o seu filho, ama tanto que ele é capaz de fazer um trouxa igual veterinário, que foi que era ruim, um homem bagunçado, melhorou para conversar com você e falar com você, seu filho é lá na frente, ele não quer mostrar para você agora, ele está querendo te mostrar lá na frente. Você vai ter um melhor, você pode ter o melhor filho da veterinária da cidade, você pode ter um prefeito da cidade ser o seu filho, pode ser um governador, pode ser um deputado, deputado, senador, pode ser um presidente do Brasil. Você acha que alguém, há 10 anos atrás, achava que o Bolsonaro ia ser presidente do Brasil? É verdade. Você acha que ele chegou lá por acaso? É improvável, né? Você acha que ele chegou lá por acaso? Para Deus tudo pode acontecer. Não, é sério, você achou que ele podia chegar? Lógico que não. Mas o que ele fez? Ele acreditou, foi lá, Deus justou, deixou ele tomar uma facada, hoje é candidato a presidente do Brasil. É verdade. É, e se você olhar a pata, você vai dizer, ah, não, mas a minha, às vezes o propósito de Deus não é você, é seu filho. Você lembra quando Davi virou rei? O que ele fazia? Ele era pastor de ovelhas, que naquela época era a pior coja que existia. Pastor era quem não sabia fazer nada. Exatamente. É aquele, o mais frágil, o mais frágil. Aí Deus falou, o cara tinha 12, 11 filhos, 12, não sei, né? Ele falou, não é esse, não é esse, não é esse, mas esse aqui é o mais bonito. Eu não quero o mais bonito, não é esse não, é o outro cara. Aí foi lá, consagrou o camarada lá no meio do mar, mandou um lá, um cara foi lá, ungiu ele. E ungido de Deus. Não era. Ungido. Ninguém põe a mão nele, não, que você está perdido. E o homem foi lá e venceu um. A primeira diz, ai, de quem tocar no meu ungido, né? É, e o cara foi lá e falou assim, não, esse, esse gigante aí, ele está falando, não é contra o meu Deus, não é contra mim, não, eu vou julgar no chão. E eu já sabia que eu julgar no chão porque eu já tinha abrido a boca num leão e rasguei ela. Eu já sabia que eu podia. Agora, um gigantinho desse aí ficava mexendo na cara, falando com você, não tem ninguém aí, não tem ninguém desse povo de Deus. Ele falou, tem eu, eu sou pequenininho, mas vou lá. Ela jogou o gigante no chão. E você pode julgar qualquer gigante no chão. Depende muito do que você vai fazer. E aí, Deus pode tocar isso e pode mudar a história da sua vida. E às vezes, eu sentei com você, nem sabia da sua vida direito. Estou falando, entrei aqui, que às vezes você não vem ficar para escutar. Mas eu tenho muito mais certeza que às vezes esse papo nosso aqui, essa prosa nossa pode ser muito mais importante do que o curso que está fazendo. Você fala assim, eu posso. Eu posso mudar a história da minha vida em qualquer horário. Seu marido fala, você saiu daí para ir trabalhar, eu vim aqui, porque Deus mandou. Ele falou, não, você acha que você está aqui por acaso? Deus pôs aqui para conversar comigo, está falando com você, não vai investir, não vai investir agora, não vai gastar seu dinheiro erradamente. Usa ele para investir na sua capacitação, usa ele para comprar uma mesinha simplesinha, vai botar um computador, colocar um sistema de cadastro. Quando você cadastra o cliente, você está falando com ele assim, eu estou dando atenção para você, eu quero te atender melhor. Então, eu estou pegando os dados do seu cachorrinho, eu preciso saber a data nascimento dele, você tem cinco anos, você tem um ano, você tem dois anos, você tem três anos. Então, assim, a gente tem que fazer a coisa da melhor maneira possível, concorda comigo? Sim, com certeza. A melhor maneira possível. Quanto mais a gente fizer bem feito, menos a gente vai ter dor de cabeça. Então, vamos fazer bem feito que você vai ter cliente para o resto da vida. Que Deus te abençoe. Eu estou falando com você aqui e estou com uma cachorrinha que está muito doente, eu até tinha esquecido dela, é cliente, cliente minha há 15, 17 anos. Você vai formar cliente lá que você não vai ter ele para o resto da vida. Fidelizar, né? Fidelizar. Não é isso que você quer? Fidelizar. Não é isso? Sim. Então, assim, o ramo de restaurante agora com essa pandemia deve ter caído muito. Sim, verdade. Foi o que você sentiu? Foi. Aí precisamos parar e paramos na totalidade mesmo. Nós não paramos nem um dia, não paramos nem um dia. Eu acredito. Nem um dia. Porque as minhas também não pararam de tomar banho. Não pararam de tomar banho. Quantos cachorros você tem? Eu tenho duas. Que é mesmo? É cheats. Então, se você vir em casa aprender a dar banho nelas, às vezes já compensou essa vinda aqui agora. Se você vai lá, faz nas suas, põe a toda bonitinha, aprende a fazer nos outros, faz bonitinho, mas depois aprende a fazer uma cabecinha de cheats bem feita, só você ter uma noção de como pegar na tesoura correta, você vai fazer diferente. Então, tá. Obrigado pela atenção. Muito obrigada. Foi um prazer te conhecer aqui. Prazer. Tenha certeza absoluta. Você não pisou aqui por acaso. Eu creio. Não foi você que veio pela sua própria vontade. Deus preparou toda a minha vinda encontrar vocês na internet, né? Eu falo assim, hoje nós botamos todas as minhas expectativas, os nossos sonhos, todos na mão de Deus. Exatamente. E Deus tem feito o melhor da gente. Agora, se você colocar na mão da Bethânia, não vai dar certo. Não, aí vai ser sucesso, né? Não, se você colocar na minha mão, não vai dar certo. Mas Deus usa ela. Sim, com certeza. Usa ela, porque Ele te ama tanto, porque Ele fala assim, ó, você vai ficar boa, grume, para você ensinar uma minha filha que eu amo tanto. Lá do Belém, lá de Pará. É, de Paralpebas. Paralpebas, no interior do Pará. Paralpebas. É, você vê. E lá de Paralpebas, eu nem sabia que essa cidade existia. Pois existe lá. Ela é quase 800 quilômetros de Belém, que é a capital. É. Eu gostaria, provavelmente lá deve ser muito menos do que aqui ainda, né? E você vem cá conhecer, é uma das melhores grunas do país, da Bethânia. Mas ela não virou pra te agradar, nem pra me agradar. Aí virou, porque Deus te ama. É, mas eu disse, aí me ama, eu tô aqui, eu vou fazer correto, vou ter o melhor pet shop de lá. E eu vou te avisar, se você quiser, depois ela vai sentar, ela vai conversar, porque você não fazer investimento errado. Tá, tá bom. E nós vai ver que você tá no melhor mercado. Eu falei com ela, falei, eu vou ficar perguntando qualquer coisa. E eu vou voltar aqui de novo. O João Mãe, é uma menina novinha ali pra gravar com ela. Não, não quer isso não. E eu te chamei, você falou, eu falei, então vamos, já que ela falou agora, nem eu não sei. Porque ela falou que queria, eu percebi no olhar dela que ela queria. E essa conversa que não foi melhor do que os três dias que teve lá pra trás. E eu não tava pensando em falar com você não. Mas Deus te pôs aqui agora. A gente vai chegar lá. Que Deus te abençoe, muito obrigado. Amém. Um abraço que possa, esse curso seja, eu vou falar aqui, eu não sei, Betânia deve até propriamente falar que a menina é diferente. Mas não, ela sempre vai ser diferente não. Vamos tirar uma foto aqui.